O endereço eletrônico das reuniões de astrologia está aqui rosacruz.spedro.wordpress.com Tem todas as nossas reuniões desde a primeira Quem pegou o curso no meio pode revisitar as aulas anteriores Sobre o anônimo desde a primeira? O anônimo não tem, porque ele é anônimo Casa 3 Casa 3, terceiro mandamento Nós estamos falando sobre a casa 3, Gênesis e Mercúrio O terceiro mandamento da lei rosaica diz Não pronunciarás em vão o nome de Jeová teu Deus Porque Jeová não deixará sem punição aquele que pronunciar em vão seu nome E vai amaldiçoar essa pessoa até sua quarta geração É o que está escrito na Bíblia, no Velho Testamento Então, é muito importante, aproveitando tudo que nós falamos hoje Meditar muito sobre a utilização da palavra E ninguém melhor do que Mercúrio Mercúrio é o agenciador da linguagem Sem Mercúrio não há linguagem Sem linguagem você não sabe quem você é Ogaria Matos Ogaria Matos Tem, num dos seus cafés filosóficos, fala do amor como mercadoria Como que é o nome dele? É mulher Não, não É ela É Ogaria Matos Nesse café filosófico Ela fala uma coisa que me chocou Porque eu não tinha me dado conta de como é sério isso Ela disse que a ficção vem antes da realidade Se você não cria algo linguisticamente, essa coisa não precisa E isso me deixou muito chocado Sem ficção Na maior realidade Nem amor O amor só pode existir porque ele foi ficcionado Se você levar isso aos últimos consequências Você entende que o universo é uma ficção de Deus Entendam ficção como uma criação Algo que surgiu epigeneticamente Ou seja, não existia e alguém pensou e fez aquilo É uma ficção É sensacional E novamente então o papel de Mercúrio Como ele cria linguagem Nascia em Raramento Nascia em Raramento também, maravilhoso Espetacular Só que é mais difícil de entender Algaramento é um pouquinho mais fácil Mercúrio, né? Com asas nos pés e asas na cabeça Portanto, as asas estão em Netuno Que é a oitava superior de Mercúrio E estão aqui em Mercúrio Mercúrio é o hemisfério direito do cérebro Tem a regiência mercurial São as regiões aladas do corpo Sem Mercúrio Sem Mercúrio Os deuses O panteão Pan quer dizer tudo Que é o deus O panteão é onde os deuses se reúnem Sem Mercúrio Os deuses ficariam isolados Mal humorados Com tédio Desentendidos Mudos e estagnados Por isso que o tio Wagner Na monumental obra O Anel dos Vivergumbos Coloca o deus Vodan Como o principal deus Vodan e Mercúrio É ele que faz e desfaz É ele que cria e recria universos Ele é cego do mundo Oi? Ele é cego do mundo Não é fascinante isso? Isso é cego do mundo A eficiência de Mercúrio Depende da quantidade De aspectos com os planetas Quanto mais aspectos O seu Mercúrio fizer Não importa se seja bom Ou mau aspecto Melhor para você Consciente disso Trabalhe que para na próxima Encavernação Que você vier bem encapadinho Com folhas de seda Você venha com Mercúrio Fazendo muitos aspectos Mais Mais que puder É ele que agencia A sua alegria De viver É ele que abre canais E portas para vocês Um Mercúrio Com pouco aspecto Significa um horizonte Estreio Isso que ele está Passando por uma noite cósmica Isso, olha que louco Isso é bem interessante Muito interessante É fascinante isso Novamente a figura de Mercúrio Com asas Flanejantes Nos pés E na cabeça Mercúrio É um Deus Claro Cabelo enrolado Pele bem clara Extremamente esguio Uma gérrie Mais atlética Muito rápido Muito ágil E de uma velocidade Incomparável Oswaldo Por que ele pode Um inferno Porque Mercúrio Faz a interligação Entre os mundos Por isso que Sem ele Os deuses Caem estagnados Não teriam comunicação Entre eles É o que acontece Com uma pessoa Por exemplo Que tem Mercúrio Sem aspecto É raríssimo Acontecer Mas uma pessoa Que tem Mercúrio Sem aspecto Ela está Incomunicável Ela pode até falar Mas ela não se comunica Pode ser autista Que nem eu Quando eu fui encarnar Eu falei Para o meu anjo da guarda Eu quero ser um grande artista Mas ele era meio surdo Se esse Mercúrio Fizer a conjunção Com alguns planetas Embora isso já É um aspecto Porque a conjunção Não é um aspecto Da com nada Em algum nível Melhora Melhora porque Ativa os signos Com os quais Ele está suspectado Dinamiza O problema É que ele está Muito só Ele também Ele é amoral Ele vai depender Isso Porque tanto você pode Para o inferno Fazer Aprontar Como você pode É totalmente livre Dessa questão Essa é a beleza De Mercúrio Ele não faz distinção Ele não julga Não julga Posso só falar Uma última coisa Óbvio Mas a questão Eles falavam Sempre uma expressão Superior Os sofistas Eram o Mercúrio Deformado Deformado Mas tentando Alcusar O mal Para o bem Isso Mas pisaram na rua Mas agora Todo mundo Faz isso Todo mundo Estamos livres Nesse sentido De ser amoral E transitar Entre mundos Enquanto encarnados Os indivíduos Que tenham Já a capacidade De funcionar Constantemente Fora do corpo E exercem O papel de Mercúrio No sentido De que você pode Transitar Entre as diversas Regiões do mundo Desejo Alguns até No mundo do pensamento Isento Das leis Que você estaria Se você tivesse Morto Por exemplo Se você morrer Você vai necessariamente Ter que passar Pela lei Purgatorial De primeiro céu E até de segundo céu Isso aí você se negue Mas Por que a gente Sai do corpo Enquanto encarnados E não é Subjulgado No mundo do desejo Pelos nossos pecados Enquanto encarnado Você faria Esse papel mercurial De ir Entre os mundos Sem Estar Subir Sem o fato Sem o fato Exatamente Sem o fato De ter que se submeter Às leis Daquele mundo Você vai com propósito Olha aquele Então isso é uma analogia Interessante De se pensar também Por isso que Mercúrio É o Deus dos viajantes Ele Você tem Passe livre É sem bagagem Isso é passe livre Mercadoria da troca Também Ele é um mercenário De troca Isso Ele pode ser um mercenário Ele pode ser Um falsificador Não, mas mercenário Queria ver a troca Mercadoria de troca Porque o mercado Não é necessariamente O mercador É um mercador Isso Existe um filme Do Giuseppe Tornatore O mesmo que fez Uma simples formalidade Que é um filme Obrigatoríssimo Por favor assista Uma simples formalidade Fala de uma pessoa Que recém desencarna E vai conversar Com a sua consciência Que é o Romain Hollande O Depardieu Desencarna E vai para uma delegacia Conversar com a sua consciência Que é o comissário Que é o Romain Hollande Nossa, assisti esse filme Uns anos grandes Uns dez anos Eu saí Achei que tinha deixado O meu cérebro Virar com o povo Até hoje Então eu não tenho ideia Do que se trata Com essa do feminismo Mesmo nada Então agora que você cresceu Um pouquinho Como chama o filme É uma simples formada Ou uma mera formada Então, nesse filme O Depardieu Que faz o papel De Onof Onof Ligado E desligado Ou Bate o Febraio Que é o nome real dele Bate o Febraio Não vai entrar Nada dos nomes Mas todos Têm significado Então o Polansky O recebe E a tarefa do Polansky É fazer ele descobrir Quem ele é Retrospecção Então o Polansky Vai fazer ele Fazendo amar o exercício Sobre a suspecção O que você fez depois disso E depois disso E depois disso E depois disso E ativou a memória dele Isso Que é a coisa mais importante Que a gente tem E você sabe qual é o tema Sabe qual é o tema do filme A música do filme Do obviamente Maravilhoso William Mordecone É É o tema do filme Lembrar Então Com Esse é um filme Depois de assistir esse filme Assiste o novo dele Que é com o Jeffrey Hutch Que se chama O melhor lance Ou a melhor oferta Tem as duas traduções Em inglês É a melhor oferta E em português Acho que traduziram Como o melhor lance É com ele Com o Donald Donald Sutherland Uma galera do primeiro Que fala Maravilhosamente Sobre O que é verdadeiro E o que é falso O que é ficção E o que é realidade Você não sabe Durante o filme O que é ficcional E o que está acontecendo Ele te coloca Num estado Incrível E o final do filme É mais enigmático Lindo, lindo, lindo Mas é pra assistir várias vezes Não é fácil de entender Porque lembra A melhor oferta A melhor oferta A melhor lance Vocês tem que ter esse grau De milão Lembre-se Nós fomos Imbecilizados Pela Dene Globo E pela Xuxa Os nossos Retardados mentais Como a gente sabe Até você recuperar Não, mas quando eu falo Xuxa É tudo que está em volta dela É um sim É um sim É uma era De inicialização Sair desse grau De retornamento mental Requer um esforço enorme Porque a gente Não se dá conta Nós somos Lamento informar isso Nós somos 100% guiados Pelo corpo de desejo Nós não pensamos É uma pena Se eu, por exemplo Ficasse aqui Não fizesse Nem uma brincadeira idiota Das brincadeiras que eu faço Que inclusive Comprometem A vibração do lugar Se eu desse uma aula Como deveria ser uma aula? Queto Falando Num tom de voz Super sereno Criando um ambiente espiritual O que que aconteceria Depois de dez minutos? Todo mundo ia dormir Por quê? Desencarnar Até desencarnar A vida ia perder o sentido Porque nós queremos Rescitação É o corpo de desejo Nosso corpo de desejo É inquieto Ele não consegue Ficar em silêncio Em paz Que é o estado Que nós deveríamos cultivar O locutor Da Eldorado A gente tem um jogo de futebol Isso Exatamente Exatamente Então É isso Oswaldo Sem esquecer Que esse rapazinho ali Promove uma das As melhores situações Para desinfundir A fraternidade humana Opa Sem dúvida O comércio O comércio A interligação De culturas Mercúrio é tudo de bom Na mitologia Encontramos narrativas Curiosas Sobre Esse sagaz Astuto E lépido Rápido Mercúrio Ele maneja A retórica Com um incrível Malabarismo Ele é um sofista Ele consegue brincar Ele é lúdico Engedrando Ardis E camuflagens Ele é estelionatário Ele é fingidor Ele é saltimbango Ludibria E dissimula Logrou Ou enganou Até as mais Sábias divindades Incluindo o próprio Sol Apolo O que que ele fez? Inventou a flauta E a lira Para aplacar A ira de Apolo Quando Apolo Descobriu Que Mercúrio Tinha Roubado Uma grande parte Do seu rebanho E Mercúrio Tinha feito isso Quando era recém-nascido Recém-nascido Ele já roubava Imagina quando cresceu Eu tenho Mercúrio em gêmeos Em mau aspecto com mágico Até os trinta e poucos anos de idade Eu fui cleptomaníaco Eu entrava em lugares Era irresistível roubar alguma coisa Inclusive casa de amigos O que eu roubei de amigos Foi uma coisa impressionante Tudo bem Era a karma deles Olha Eu só ajudei a cumprir a karma deles Ainda tem o Falta de ser residente E lutar ascendente E pior ainda O residente é o ascendente Você rouba com classe Você vai bem vestido A perfumar Nossa Foi vergonhoso Meios e obstáculos Agora nós vamos entrar Num assunto Extremamente importante Que é o que nós falamos hoje Que a resistência É importantíssima Ela induz Nos induz a desistir Porque toda resistência É satânica Ou seja Ela vem de saturno É não faça Não vale a pena Ou te coloca medo Ou faz você adiar Para depois Tudo que você adia Na vida Você está sob a influência De satã Ou de saturno Todo meio É também obstáculo Livro Eu tudo De Martin Buber Esse é obrigatório Por favor Leia Todo meio É também obstáculo E todo obstáculo Patrocina Meios criativos Epigênes Quando você está Diante de um obstáculo Você está sendo convidado A sair da mesmice A criar estratégias A pensar A sutilizar A agir diferente Os gregos Trabalhavam muito Essa questão O ínvio O óbvio O trívio E o quadril Ínvio Da onde vem Inviável Ah, não é possível É inexequível Não dá para fazer O óbvio É o contrário Do ínvio Tá na cara Que é isso Facílimo É óbvio 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 quer dizer Ausência Viu Via Caminho Óbvio significa Sem caminho Não tem meio Já é direto Você já está lá Não vai dar trabalho nenhum É uma coisa pobre Trívio São os três caminhos E o quadrífico São os quatro caminhos Quando é que eu uso Trívio e quadrífico Quando eu estou Diante do ínvio Eu não vejo Possibilidade Não há Sequer Um atalho Uma vereda Né Vou sair Mesmo que Sinuosamente Pela lateral Não Está tudo Trancado Aparentemente Eu vou Para o trívio E o quadril O que é o trívio E o quadril Nós temos que Meditar Muito sobre isso O que nós temos Que dominar Muito bem Mercurialmente A gramática Da nossa língua E não só Nossa De outras Também A retórica Você quando fala Consegue dizer Exatamente O que você está Sentindo E pensando Ah Mas o que eu estou Pensando É muito profundo É difícil De pôr em palavra Não vem com essa história Para cima de uma hora Você não consegue Eu falar Porque você é burro Você não tem Mercúrio treinado Não vem dizer Que é Porque você tem Um sentimento profundo O que você está Sentindo é uma emoção Zinha banal Que qualquer cinema Americano Provoca na sessão Da tarde Não tem nada De profundo Nisso Nós temos Obrigação De sermos Claros Se você não Vai falar Com clareza O que você está Pensando Cale A sua Boquinha Não atrapalhe O ouvido Alheio Não polua O ambiente Com palavras Tôlas E desconectadas Não preste Um desserviço A humanidade Só se pronuncie Quando Entre o cérebro E o órgão Fornador Não tiver obstáculo Você pensa E fala Simultaneamente Para você Entender O que é isso Precisa estudar A carta Número 1 Do tarot Que é o mar Falar Bem É um ato De magia Você não Precisa Estar decorado O que você vai falar Mas o que você vai falar Tem que brotar Espontaneamente Na sua intuição No seu intelecto Para você transformar aquilo em palavras E essas palavras E essas palavras Através de Vênus Tem que ganhar sombra Isso tem que ser simultâneo Espontâneo Isso é magia Não tem explicação Então, retórica Todos nós temos obrigação De falar bem Se você chegar Para a pessoa Que você ama E não sabe dizer Como você a ama Você é um infeliz Você tem que dizer Claramente Como De que forma O seu amor Está dirigido A pessoa amada Escreva um poema Acompanha uma música Pinte um quadro Ou fale E lógica Segundo Max Heiner A lógica É o único Meio seguro De investigar Os mundos Para a vida Se você não tiver A lógica bem desenvolvida Você vai fazer Uma confusão brutal E segundo O anônimo Você vai virar Um charlatão Ou seja Você vai ter Vislumbres Dos mundos sutis Vai ligar Com a sua realidade Aqui na Matrix Vai fazer ligações Completamente arbitrárias E vai achar Que você está falando De esoterismo No fundo Você está confundindo As pessoas Isso é charlatão E assim mesmo Oswaldo Como que a gente Pode se exercitar No ouvir Ouvir uma espécie De silêncio ativo Com o coletivo E no ouvir No ouvir Isso Boa pergunta Como é que você Se educa Na arte de ouvir Pegue o filme Vou dar um exemplo Bem simples Pegue o filme Mais chato do mundo Branco e preto Com três diálogos E as cenas Super paradas Você tem que ficar Assistindo esse filme Sem bocejar Sem sentir sede Sem querer ligar Para alguém Sem lembrar Que o filme é chato Se você conseguir fazer Você está encaminhando Pega uma obra Por exemplo De Rambran Pega por exemplo Uma obra De Magritte Que dali Que dali É até fácil Porque ele é bem Chamativo E fica ali Uma obra Se você conseguir Fazer isso Você está aprendendo A ouvir Não é possível Ouvir Se você não Trabalhar o silêncio Principalmente Da voz incorpórea Que fica ali Primeira coisa Se você não Sabe ouvir Ouvir amorosamente Porque o ouvido É venusiano E a palavra A língua É marciano A garganta É venusiana Mas a língua É marciano Se você não aprender A dociidade Do ouvido Da onde vem A palavra Observar A palavra observar Vem de ouvir É Ob Auscutar Olha aqui Ob Auscutar É Ouvir Mansamento Referente Daí surge A palavra Observar Observar É venusiano Observar É mergulião O instrumento De percepção É venusiano Mas qualquer Meio de contato Que você tem Com o exterior Entre a objetividade E a sua subjetividade É um trânsito Mercurial É retórico É retórico É retórico Não seria o caso De um homem Que lê com os olhos Ele lê com os olhos Depois Da leitura Ele não sabe Que lê Da leitura Ele não sabe Que lê Ele vai ler Só com os olhos Sem mexer os lápis Sem falar Alguém Não Quando ele terminar A leitura Ele nem sabe Que lê Mas E aí Qual seria O ganho disso Ah sim Não ganha nada Ele não estava lá Ele não estava lá Esse é um exercício Ao contrário Da concentração E da observação É a presença De corpo E a ausência De espírito Só uma última coisa Não Fica à vontade Olha Eu só falo Eu odeio falar Eu tenho Saturno Na casa 3 Falar me enche A paciência Quanto mais vocês falarem Melhor para mim Que eu não faço nada Esse negócio Que você estava falando Do que a Carla colocou Do silêncio ativo E de observação Do ponto de vista psicológico É bem interessante Porque Não só psicológico Até ontológico Assim Porque Na nossa origem Nós somos felizes Por natureza A felicidade Ela brota Do nosso ser E o que nos tira Desse estado Natural De felicidade Que ao mesmo tempo É um estado De nada Felicidade É um estado De não ter nada De pobreza Pura São esses ruídos Esses barulhos Que vão nos distanciando Desse centro Silencioso Original Então o exercício De escutar Não é só Apenas para você Articular Meios e vias Mas também para você Encontrar a si mesmo Na sua originalidade Na sua felicidade Alternamente Na sua ontologia Na sua ontologia Você escuta Muita coisa Esquerda Se você tentar Agora escutar A sua oração O batido A sua oração Os movimentos Você se perde Não escuta Não é verdade Quando você presta atenção Você ouve o sangue Circulando no corpo Jura Você que é de escorpião Me pergunta Jura Jura É uma abelha Ou é um enxame É um enxame O quadrífeno Nós vimos o trífeno Vamos lembrar Qual é o trífeno Gramática Retória Nós temos que dominar Essas coisas Você pode falar Mas a gente não O quadrífeno Que vai ficar muito intelectual Nós estamos falando De Mercúrio Mercúrio não é louco O quadrífeno É o outro lado É o lado sublime É o lado metuno É a aritmética A geometria Que são as formas sagradas A maravilhosa música E a astrologia Ou a astronomia espiritual A astrologia nada mais é Do que a astronomia espiritual Então vocês veem Que a música é um dos últimos estágios E é irmã da astrologia Existe um compositor Inglês Chamado Gustav Post Escreveu a peça Os Planetas Que ela era músico E astróloga E a mulher dele Imogen Post Regente de orquestra Imagina Uma das primeiras mulheres Que ele tinha na orquestra Na história da civilização ocidental Era astróloga também Então ele escreveu uma peça linda Chamada Os Planetas Se vocês ouvirem Netuno Por exemplo A parte orquestral que corresponde a Netuno É muito, muito sublime Acessem na internet Eu faço Gustav Rolst Com H Os Planetas Netuno Põe lá para ouvir Você vai ver que tem uma parte coral Extraordinária Então Já insistimos Estudem música Aprendam a cantar Seriamente Vai ser cansativo Vai ser horrível Você vai ser convidado a desistir Persista 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 Música é tudo O nosso querido Da Vinci Sabia muito bem disso Passou a vida estudando as proporções O homem da proporção áureo O homem fitroviano O estudo das divinas proporções Maravilha A boi e a solidão Ah, totalmente Então Quando você começa a estudar as proporções Você entende a símbolicidade Você entende, por exemplo Que na pele de uma zebra Tem uma sinfonia Nos seus cabelos Tem um quarteto de corpos No seu olhar Tem um poema Eu cortei em todos Você cortou seu quarteto de corpos? Não Então Quando você começa a olhar O cosmos dessa maneira Você primeiro verifica Que não há acidente Não há casualidade Está tudo lindamente conectado Lindamente E que nós somos Uma unidade orgânica O quarteto de corpos Que você contou É o diretor É o 130 Que tem nesse filme A fuga O jogo criativo Estimulando Estimulando E envolvendo Simetrias e proporções De onde vem a proporção Áurea A proporção de ouro Que tem um número Raiz de 5 A proporção áurea É 1 mais raiz de 5 Tudo isso dividido por 2 Os fractais A geometria fractal A geometria fractal Da qual você constrói Qualquer forma O prédio Uma samambaia O esquema solar Dos números Que envolvem proporções Inclusive proporções Astrológicas Do 1 Ele se fala Porque 1 é tudo Mas do 1 Se gera 2 1 mais 2 Dá 3 Nós podemos também Falar da sequência De Fibonacci Que é maravilhosa Que leva a proporção áurea Mas Já é muita loucura Isso é só para quem Goste de matemática Graças a Deus Eu fui abençoado E fiz faculdade de matemática Nossa É uma coisa maravilhosa 2 mais 3 5 2 vezes 3 6 Esses números Estão permeando A astrologia 2 mais 2 4 Coisas nobres 3 vezes 3 9 Que é o número Da humanidade Mas o 2 E o 3 E o 5 E o 6 São lindos De você estudar Todas as consequências Musicais Que eles trazem O binário O ternário Um círculo Vamos cortar Esse círculo Com uma linha Passando no centro Desse círculo Uma geometria Bem elementar Vamos traçar Mais dois círculos Todos eles Com o centro Na circunferência Primeira E passando A circunferência No centro Da circunferência Original Então são todos Círculos Com o mesmo Raio Três círculos Daí nós já criamos Uma figura geométrica Fabulosa Que o lado Corresponde exatamente Ao raio Da circunferência Então Polígono Poli Quer dizer Muitos Bono Quer dizer Lado Polígono Muitos lados Polígono Regular Quer dizer Tem todos os lados Iguais Onde os lados Têm o mesmo tamanho Da circunferência Portanto Eu gero O hexágono E eu tenho aqui Seis triângulos Equiláteros Seis triângulos Com lados Iguais É uma figura Espantosamente Bela Mas isso vai mais longe Agora nós vamos Para a proporção Álvia O 5 Onde vai gerar A raiz de 5 Vamos traçar Mais 2 círculos Formando 5 círculos Agora vamos Traçar uma linha Vertical E essa vertical Quer dizer tudo Aqui nós estamos Na horizontal Da resistência A proporção Áurea Nos verticaliza Vamos unir Esse centro Que foi o centro Onde tudo começou Com esse encontro Das circunferências Superiores Vamos traçar Uma linha Que passa Por esses dois pontos Esse ponto De intersecção Entre essa linha E esse círculo Gera a proporção Áurea Gera o número Raiz de 5 Que não vem ao caso Seria uma coisa Muito estéreo Para a gente ficar falando Vamos nos ater A parte de um método Se eu pegar Este ponto Este verso E unir A esse ponto De intersecção Entre a linha Vertical E o primeiro círculo Eu vou traçar Uma linha E outra linha Simétrica A ela Eu encontro Estes dois pontos Onde eu vou criar O pentágono Cujo lado Tem o mesmo tamanho Que o exato O 5 e o 6 E no pentágono 5 eu tenho A proporção Alto Então aqueles pontos Como é que eu obtenho Os outros lados Eu pego o compasso Venho aqui Põe o ponto A seca do compasso Nesse ponto Traço aqui Para conferir Traço aqui O ponto de encontro Vai me dar Os outros dois lados Do pentágono Então aí eu tenho A proporção Do 5 para 6 Que para a música É tudo Aí eu vou criar M relações Harmônicas Entre as notas Música Inclusive A escala Tenta Tônica Porque a quinta Ela é O início De um outro tom E a sexta É ela mesma Relativa Olha que lindo Então O sexto É ela mesma Só que a partir De um outro ponto Você vê seis Trângulos ecláticos Gerando ele mesmo Gerando ele mesmo Só que a partir De um outro ponto Que é o que o Nascinha Na mim faz Ele pega triângulos Transforma isso em pirâmides Tetraédricas Que são quatro faces De triângulos ecláticos Só que sempre Você tem que mudar A tonalidade Então por exemplo Se eu estou em dó maior A sexta dele Ela é lá menor Então você sempre O relativo Que seria o sexto É sempre O menor Uma tonalidade menor Então se você Partir do menor Você vai ter A dissonância Mais triste Mas ela é também Feliz a partir De um outro ponto Que legal Então quer dizer A mesma coisa Só que dependendo Do ponto de vista Ela fica triste Ou alegre Mas é a mesma coisa Demais E aí vai Então dá para você se divertir É bem interessante Se você pensar Que o universo É criado para ti Isso É demais Então a gente Que você se cria A gente é criada para ti Principalmente você O duro é você Tentar criar alguma coisa Fora disso Que é o que a gente faz Isso É só É o diabolismo Só a caca A gente vai para o diabolismo Uma coisa Que é uma matemática Muito bacana É ouvir o cravo Pentecerado O cravo Bom Em termos matemáticos E musicais É insuperável Quem não gosta De música alemã Pode usá-lo Para o nosso bar brasileiro Que é o nosso bariano Que é o Dorival Caim Do pentágono Vem o nosso pentagrama Que representa o corpo-alma Do aspirante Rosa Cruz Que é esse corpo Que nós devemos construir Para servir a humanidade Em uma esfera superior O corpo-alma É o veículo de consciência Que vai além Da matriz tensa Vai para outro lado Da matriz Muito mais sutil Representa A cabeça E os membros Braços E pernas Todos utilizados Exclusivamente Para servir A sua cabeça E os membros que obedecem A cabeça Só tem um objetivo Amar a Deus Sobre todas as coisas Amar o próximo Como a si mesmo E servir A todas as criaturas E as vivências Sem necessidade Então aí A estrela dourada Tão importante No símbolo Rosa Cruz Para a meditação De manhã Aquele exercício Que nós falamos Da Rosa Visualizar esse pentagrama É quase que magia Quase não É magia Só que tenha cuidado De visualizá-lo sempre Para cima Também lembra De quinta essência Quinta essência Exatamente Que lembra O chapéu papal Também não? Isso Justamente Tem a ver com o papo Então O que nós temos Que fazer Com a madeira Nós temos Que trocar O fiat Voluntatis meia Seja feita A minha vontade Que é o que Geralmente a gente quer Pela Fiat Voluntas Tua Seja feita A vontade Do altíssimo É o início Do painórdia Então É quando a nossa cabeça Começa a se ligar Na gravitação Celeste Para que que eu estou Na terra Para fazer a vontade Do meu pai E nenhuma outra coisa A mais O braço direito Do pentagrama Para que que eu uso? Para multiplicar E aprimorar E aprimorar Os talentos Que eu já tenho Como diz a oração Aos abusos Eu não quero mais nada Pai Me ajuda A aproveitar Aquilo que você já Quer Não quero nada Mas já tem tudo Perceber Isso O braço esquerdo Compartilhar Esses talentos Através Do Serviço Aprimorar Os talentos Compartilhar Os talentos Através Do serviço Senão eles Morrem Atrofiam Todo talento Ele precisa ser colocado Em movimento Senão ele seca A alma não suporta Paralisação Estagnação A alma morre Ela precisa Estar em constante movimento Entre o ódio E a indiferença Escolha o ódio O que que é Estagnação Estagnação É Quando você Está assim Não vai nem Estagindo Isso É um vegetariano Que nem come a moita Nem libera a moita Ele é a moita Ele é a moita É um 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 moita Perna direita Prontidão Para agir onde mais For necessário Estado de alerta É não ficar Disperso Distraído Sempre há muito O que fazer Sempre Se você não percebeu Que há muita coisa A fazer É porque você está Muito desatento E os operários São poucos Então Grave isso Há muito O que fazer E há poucos Operários Dispersos E Pé Esquerdo Curados Enferno Total Sempre tem relação Toda tradição Está intimamente Ligada a outra Seja islânia Seja hebraica Seja grega Seja egística Seja cristã Se for tradição De verdade Está falando A mesma coisa Então Como foi dito Por vocês O quinto arcano O Papa Fala muito bem Do pentagrama O Papa O Papa é o pentagrama O pentagrama Então corresponde A esse arcano O número 1 É o mago O número 2 É a papisa O número 3 É o imperador O número 4 É o imperatriz Matemática Matemática e música Dois campos Que eu adoro Sou apaixonado Sempre vivi muito Em função Dessas duas coisas Graças a Deus Eu coleciono música Desde a adolescência Música e matemática Constituem os fundamentos Da arquitetura Do universo Quem não souber Essas duas coisas Está alienado Da sua casa Não sabe De modo Nunca pare a música Deixe sempre música Na sua casa Desde o que você Não esteja Deixe, por exemplo Bá Ou música Que essa energia Vai expulsando Measmas e demônios Ninguém aguenta Ninguém aguenta A música de Bá É insuportável Como demônio O canto gregoriano É mais insuportável Ainda Você começa a ficar Com tédio E vai embora É a vibração É a vibração Vocês não imaginam Se você estivesse Por algum momento Para a residência O que é Ficar com a televisão Ligada Dentro de casa Não precisa nem Estar na sala Só ligar Vocês não imaginam Que altar Demoníaco É esse Vocês não fazem ideia Quem pensa em saúde Em cura Não pode se permitir Isso Usem a televisão O máximo Para assistir um filme Mesmo assim Não é legal Escolha um projetor Porque um projetor Não tem essa invasão Da luminosidade Daquela tela A televisão A televisão é invasora Ela frita o seu cérebro Entenda isso Definitivamente E a tela do computador A tela do computador É perigosa Se você exagera Mas as pessoas exageram Porque se perde a noção De tempo Dê um limite Para você usar Não substitua O livro O livro é insubstituível A relação que você tem Com a página Com a obra E com o autor Não se dá Numa relação binária Numa relação meramente Eletromagnética Alguém vai falar Oi Karina Uma pessoa de vontade Forte Uma posição Realmente A forte Vibrando Em talas Bem-feições Em corpo de desejos Ainda que Que esteja Em um ambiente Musicalmente Elevado O que vai prevalecer A vibração Dessa pessoa Ou a música Difícil de dizer Só fazer um Mais que ele Mas geralmente Quem tem um corpo De desejos Muito forte Inferior Vai dar uma desculpa Para ir embora Quando você fala Vontade própria De teimosia Você fala De personalidade Ou de vontade De teimosia Eu falo de personalidade Ah, tá De personalidade Ah, não, né Fechado Porque a gente tem Algumas Com os esquemas De automação Que títico Você pode falar O que mais Só tem o significado A gente tem Um esquema De automação Que por exemplo Eu posso Me enganar Deixar De trabalhar As minhas emoções E achar Que botando Uma música Elevada É que ele vai dar Conta De mim Depurado Do meu ambiente E aí Eu fiquei Eu estava pensando Isso hoje de manhã O que é que prevalece Uma transformação Que por frente Toda a casa Vai ser matizada Dessas pessoas E energias Então Você pode colocar Uma música Elevada E a casa E vocês Estão tão densos Que o efeito Seja mínimo Mas se você Colocar isso Repetidamente Aquela vibração Começa entrando Nas paredes Os móveis A água Mólica A questão Nisso Cara Eu vou fazer Uma Uma Observação Os capricornianos Os capricornianos Eles tem Uma qualidade Incrível Que é a prudência São extremamente Cuidadosos Para não fazer Mesteira Só que O limite Entre a prudência E o medo Ninguém sabe O que é Então Qual é a sugestão Júpiteriana Que eu dou Existem duas coisas Que a vida Te convida a fazer E só existem Essas duas coisas Acreditar Confiar E escolher Eu coloquei mais uma Falei duas E falei Mas tudo Tem dois e três Acreditar Confiar E escolher Acreditar E confiar E confiar São Tarefas Júpiterianas Sagitarianas Escolher É uma tarefa Mercurial Gênesiana Gênesia Você não pode Fazer as coisas Duvidando Ou colocando Cenórias Porque aí Esse zelo Essa prudência Vira o espírito Da negação Que é o Saturno ruim Confia Você não vai fazer Perfeito Até você Atingir uma coisa Razoável Vai demorar Vai demorar Muito Mas Não deixe De confiar Lembra Qual é a função Do aspirante E o rosa Cruz Atingir a alta Confiança No mais alto Mesmo sabendo Que você vai fazer Lesteira Não importa Eu vou fazer Lesteira Porque faz parte Do processo Ou usar Epigênese Ou usar Epigênese Que quando você Começa a entrar Em contato Com os elementais Com os demônios Com qualquer coisa Ou obsessora Você está se encontrando Na verdade E vendo Como que você permite Como que você Conviveu com isso Todo o tempo Então O lento engano É fugir Porque aí você não Então assim Resistir Nesse caos Para se tornar O cosmos Justamente Porque é a partir disso Que você Eu acho que é esse O segredo Porque assim É a anestesia Que o Arthur falou Falou Se não é você Assistiu um filme bacana Vai levar Às vezes Eu não sei se o Conte a sua demônio É bacana Dependendo Mas claro Porque tem uma Maturidade espiritual Para isso Porque senão Você pode ser Adquirado por ele Também Então É uma viola Na verdade Então O anônimo O anônimo Trata desse assunto Lindamente Você não deve Deixar de fazer O seu esforço É importantíssima A sua parte Mas em última análise Tudo depende Da graça Às vezes É a graça Você entrar em contato Com isso É a própria graça Agir Aí você acha Que está sendo desgraçado Não Você está sendo abençoado Em contra A sua verdade O que a sua subjetividade Vai achar Pode ser qualquer coisa Porque sua subjetividade Ela está apanhada Na relatividade Mas você acreditar No absoluto Você ir em direção A uma altíssima Por isso que é altíssima É inalcançável É uma meta Que não pode ser esgotada Jamais pode faltar Energia para isso E esse é o trabalho Da vontade Que é o desejo Que é a vontade Que é a vontade É vertical Para frente e para cima Isso é um hino Rosa Cruz Ajuda-te Que o céu Te ajudará A crescer De alguma forma Se você mostra Um pequeno passo Ali Você vai entender Só que veja Vou pegar o esforço Da carinha Tudo pode carinha Alguém Se você fala Eu me ajudo Que o céu Me ajudará Você já colocou Uma expectativa A graça Não pode ter expectativa Ela não tem hora Não tem data Para acontecer O vento sobra Não tem a praça Você não sabe De onde vem Nem para onde vai Você tem que confiar Fidelidade Fiar com Fiar com Exatamente Se fosse assim O Paulo Isso não era Isso O Paulo Exatamente É ele Eu ganhei o exemplo Mas o que ele queria fazer E não faz Desespero Eu vou pedir um favor Para vocês Que oração A gente faz Sim Que oração Eu não falei nem Décimo Mas ótimo É para vocês falarem Bastante Antes de você entrar Em Mercúrio A gente já estava Já estava Manegando Mercúrio Muito forte Mas estava em torno A gente não pode falar É O problema de Fazer uma reunião Sobre Mercúrio É que Se a gente tinha Passado em Mercúrio Já estava rolando Mercúrio forte É verdade Bom Fica Para a próxima Na próxima a gente continua Porque não há pressa Se a gente não Termina a mesa Sem caternação Vai para a próxima Medição Melhorar E ampliar A irmã Ana Marina Vai fazer a leitura Da oração A Rosatilson Lá em cima